Olá minha gente, forte abraço, hoje é dia de Campeonato Brasileiro, abertura da 24ª rodada da Série B no Estádio do Café, o famoso Estádio do Café no norte do Paraná, na cidade de Londrina, tem um jogo do Londrina contra a equipe do Atlético. O Atlético já ficou pelo sul do país depois da vitória do domingo contra a Chapecoense em Chapecó e vai em busca de mais uma vitória na competição. Se ganha o jogo e o Mirassol não passa pelo Vila Nova, o Atlético ganha mais uma posição e vai aí remando contra os seus adversários para poder chegar no G4. O técnico já é aventura, deve escalar o time com o Ronaldo, Rodrigo Soares, Luiz Felipe Peron e mais o Lucas Esteves pela lateral esquerda. No meu campo há dúvida entre Matheus Salles e Raul, até acho que vai de Matheus Salles, com Baralhas e mais o Dodô. Lá na frente, Tubarão, Coutinho e o Shailo, o treinador, apostando nessa escalação para poder buscar a vitória. A Rádio Bandeirantes transmite o jogo, vou narrar a partida e conto com a sua audiência. Forte abraço.